Botei até no DVD os gols que eu fiz lá. Depois o Ronaldinho, que é o rolê aleatório, né? Cada vez que os caras falavam da entrevista, o Marinho Tome fazia gol. Aí o Marinho ficava assim, ó. É, é, chegou, chegou! Todo jogador bom toma caneta. Marinho... Conta Fred, conta Marinho, eu quero saberem mais! Dizem pedidos por trás, tchau, 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 tchau. Dizem pedidos por trás. Ó o Marinho, meu pivete aí, Fredão, salve, beleza, mano? Tranquilo, Bolivão, e você? Tranquilidade? Ó o swingado do Marinho. Salve, Marinho, como é que tu tá, meu parceiro? Tamo junto, Fredinho? Tamo junto, Bolivão? Tamo aí, tamo aí. Na quarentena, daquele jeito, em casa, trancado, mas é isso aí, é por uma boa causa e daqui a pouco a gente tá de volta aí pra gente ficar aí e zoar bastante. Como é que tá o cabelo, Marinho? Deixa eu ver aí. O cabelo ainda tá no modo... Não sei que modo é esse, mas... Mas daqui a pouco, daqui a pouco ele vai tá grande, daqui a pouco ele vai tá grande, aí depois vai vir uns estilos diferentes. Eu acho que você tá mistura do Lázaro Ramos com o Martinho da Vila. Porra, meu pivete. Lázaro Ramos até que eu fui chamado um dia desse, mas Martinho da Vila eu acho que é da barba, né? A barba do Martinho da Vila é mais falhada do que... Calma, é o Marinho da Vila Belmiro. Martinho da Vila. Eu achei que era Martinho da Vila, meu irmão. Ô, Marinho, vamos contar as rezenhas que a gente já passou aqui. Eu acho que a primeira, Livão, acho que foi comigo, mano. Que foi em 2016. Se eu não me engano, a gente foi jogar o jogo Beneficente lá em Fortaleza, com amigos do Safadão e amigos do Osvaldo. Você lembra disso aí, Marinho? Lembro bem, pô. Até no DVD os gols que eu fiz lá. Mano, eu lembro que você tava numa fome da porra aquele dia lá, mano. Porque você tava no Vitória, não tava? Tava no Vitória. Aí eu falei, é, oportunidade. Vou estar com as férias aqui reunidas, né? Vai que o empresário tá vendo. Tava fominha, Fedão, no jogo, Marinho? Tava, mano. Ah, o jeito dele, né? Ele pegava a bola lá na ponta direita. Isso aqui é só um jogo, é só uma brincadeira. Eu falei, brincadeira o quê? Eu levo a sério, meu filho. Quero aparecer. Foi, mano. Ele pegava a bola lá na ponta, mano. E vinha driblando e correndo. E chutando de longe. Aí todo mundo, Marinho, calma. Solta a bola. Ele demorou uns 15 minutinhos pra dar uma baixada na adrenalina e tocar a bola pro pessoal. É a mini respirada aleatória. Mas essa época aí do Vitória, né, Marinho? Você falou pra mim, no segundo BTS, inclusive, que foi a melhor fase da sua carreira, que você tava voando demais. Aí vieram vários clubes atrás de você, te disputar e tal. E essa época aí você jogava com outra figura sensacional, que é o Zé Love. É uma beleza rara, né, cara? O cara que eu tenho amizade com ele até hoje é um cara que a gente troca muita ideia. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo Zé Love. É um cara incrível também, tirando a feiura dele. Mas é um cara que tem um coração lindo, né? Já que a face não ajuda, mas o coração é bacana dele. Mas quem que era o mais engraçado, Marinho, desse elenco do Vitória? Você ou o Zé Love? Cara, eu acho que quando juntava aí o Zé Love, velho, eu acho que a resenha era a melhor, tá ligado? Eu acho que lá no Vitória, se fosse eu sozinho, assim, pra resenha, talvez não ia fluir tanto, não. Mas com o Zé Love lá foi, eu acho que combinou certinho, sabe? Esse jogo de Fortaleza aí que a gente tava falando, eu lembro de outra resenha, mas só que é com o Sassá, velho. Não sei se você sabe dessa história. Ou se é a resenha dele, mano. Porque a gente tava lá em Fortaleza, né? Aí acabou o jogo, a gente foi na churrascaria lá, com o Safadão, com o Tirulipa, com o Osvaldo, com todo mundo. Não sei se você foi depois. Aí, mano, chegou o Sassá, velho. Tipo, de regata, bermuda e chinelo. Eu acho que ele tava no Botafogo na época. Aí ele chegou lá de regata, bermuda e chinelo, tal, não sei o quê. Aí foi onde eu conheci ele, cumprimentei ele, tal, não sei o quê. Acho que passou dois ou três dias pra jogar um jogo ineficiente em balneário. E aí, mano, beleza. O jogo rolando, tal, vestiário, foi até onde eu trombei o Paulo Baier. E a gente foi pra uma churrascaria também depois do jogo pra comer. Chegou o Sassá com a mesma regata, bermuda e chinelo. Aí eu falei, mano, pera aí. Tem algum bagulho errado. Ô, Sassá, você tá com a mesma roupa. Ele falou, irmão, você não tá ligado do que aconteceu. Eu tava no Rio, os moleques me chamaram pra tomar um chopp. Fui empolgando, mano. Fui pra Fortaleza, de Fortaleza. Fui pra não sei onde, de Fortaleza, de eu não sei onde. Eu fui parar de sair aqui em Santa Catarina. Tudo, mano, com a regata, uma bermuda e um chinelo, velho. Depois o Ronaldinho, que é o rolê aleatório, né? Mano, impressionante, velho. Ele falou, mano, eu sou assim mesmo, mano. O Sassá é o novo mestre dos magos, tá ligado? O cara apareceu em Santa Catarina e ainda mais com a mesma roupa. É mestre dos magos na certa. Ele brota do chão, né, o Sassá? Mas ô, Marinho. Então acho que depois que você jogou esse jogo Beneficente com o Fred, com outro povo aí, você veio pra São Paulo pra fazer o BTS. Eu tava querendo lembrar aqui, o que eu lembro é que você veio pra gravar o BTS. Acho que foi isso, não foi? Foi, foi. Eu viajei, pô, pra gravar. Quando vocês me convidaram, eu falei, pô, não penso duas vezes, né, mano? Vou botar com os caras lá, vamos lá zoar um pouco. Os caras iguais, vamos zoar um pouquinho lá e foi massa demais. Mas é muito difícil o jogador ter essa disponibilidade e essa iniciativa, viu, Marinho, de falar, não, eu vou e tal. Então, mano, eu queria até agradecer você, que você sempre foi maior firmeza com a gente, sempre tá disponível aí pra gravar. Aquela primeira resenha foi doida. Você me trouxe uma camisa do Vitória, que eu lembro, que tá guardada aqui. Mas é como eu te falei, às vezes o jogador tem disponibilidade, às vezes também não consegue. Mas claro que nesse percurso também a gente encontra uns que às vezes tem, mas não quer fazer, porque também não é dos nossos, que enferma-se. Mas ô, Marinho, já teve alguma entrevista que você fez que você não gostou, mano? Que o maluco, sei lá, ficou te enchendo o saco, que você tava puto da vida. Teve alguma que deu ruim? Não, fora foi tranquilo. De vez em quando tinha algumas m**** que eles falavam lá dentro do campo, mas eu já sou aquele cara que eu já falo na hora também. Aí eu já não tenho essa comigo também. O cara tinha falado assim, e o nome desse gol aí agora? Aí eu falei, velho, eu não tenho nome de gol mais não, velho. Toda vez que eu vou fazer gol aí, vocês ficam dando nome, daqui a pouco eu vou botar até o nome de gol da minha mãe. O nome disso aí é trabalho, velho. Eu já tava louco já. Aí foi a única vez que eu vi o Marinho bravo com o repórter, porque ele falou assim, Pô, vocês nunca falam que eu sou bom jogador? Pra vocês eu sou só meme. Não foi essa coisa aí? É, então aí eu já joguei isso, né? Aí eu falei, pô, vocês tem que olhar pra mim, velho, como um cara também que tem qualidade, pô. Tô jogando no Santos, um dos maiores clubes do Brasil. Time, pô, conhecido no mundo todo. Aí como é que vocês vão ficar falando? Nome de gol? Não, tem que falar de mim pelo que eu jogo também, cara. Já botou respeito ali, né? Falou, ó, aqui não é só zoeira, não. Aqui tem trabalho também, meu filho. Claro, e o mais importante disso, que papai de céu é tão bom, que depois que eu falei isso, aí também ficou aquele negócio, é, pô, se o Marinho for mal, os caras vão detonar, né? Cada vez que os caras falavam da entrevista, o Marinho Tome fazia gol. Então, graças a Deus, o ano também foi maravilhoso também no Santos, então não dei brecha pra repórter nenhum ficar falando qualquer coisa. Ô Marinho, agora eu que vou ser o repórter traíra, velho. Eu que vou fazer uma pergunta pra você ficar nervoso. Aí eu já mando tu tomar no caneco logo aqui, cara. Sabe o que eu vou perguntar? Vou perguntar daquela caneta de cebolinha, velho. Todo jogador bom toma caneta. Eu sou um cara que foi a vida tudo assim, tendo um talento pra dar caneta nos caras, dar chapeuzinho nos caras, e faz parte a gente de tomar caneta também. Eu tomei foi do Eva Cebolinha, né? Um cara que tive a honra de jogar com ele também lá no Grêmio, um cara que é meu amigo. Claro que eu fiquei muito bolado com ele, né, depois do jogo. Falei pra ele que não era pra ele ter feito aquilo, mas faz parte. Não, certeza que você já deu muito mais caneta do que tomou. Ah, com certeza. E ainda mais caneta como essa que eu tomei do Cebolinha, eu não tomo mais nunca na vida, porque essa caneta dele foi demais. E até depois eu fiquei olhando no YouTube umas 10 anos e falei, meu irmão, o que foi essa? Olha lá, Fred. Vai pra cima, Fredão, meu parceiro. Então, mano, ó. Domingo tem episódio novo da série Vai Pra Cima Fred. Quer ver um spoilerzinho? Se liga aí na sequência. Não, mas minha preocupação é, tipo, o que acontece quando você bebe antes de um jogo importante, tá ligado? A bebida pro atleta é uma parada meio demonizada, tá ligado? Tipo... A bebida, na vitória, ela é merecida. Na derrota, ela é necessária. Ou seja, ela tá sempre presente. E eu acho assim, o atleta tem que saber o momento de fazer isso. Não adianta o atleta querer fazer isso no momento que o time tá mal, numa crise, que vai sobrar pra ele, mano. Isso é pra todo mundo. E vai muito de você, mano, você se conhecer, que você se sentir bem. Que nem, ó, a gente vai ter um jogo. Você tá preocupado com o jogo, não tá? Tô, bastante. Então, você vai meter o pé na jaca dois dias seguidos? Óbvio que não. Então. Fechou. Se você quiser ficar bêbado todos os dias e fazer cinco golpes de jogo... Tá bom. Excelente. Olha lá. Dia de ir pro showzinho. Ô, Marinho, o Kaká tomou a caneta do Rafael Moura R-Man, mano. Então tá tudo certo. Você vê, né, como é que é, né? Essa caneta que eu tomo de cebolinha vai cair nas costas de alguém. Alguém vai ter que pagar a conta, meu filho. Daqui a pouco alguém vai pagar. E o que é que eu vou fazer? Ficar postando toda hora na internet. Ô, Fredão. E aquela rolê na motinha do Marinho que vocês deram lá no CT do Santos? Mano, aquele dia foi da hora, velho. Porque foi assim que viralizou, né, o Marinho dando volta naquela motoca lá. E foi bem na época também que saiu o mini-mício aleatório. Então o Marinho, mano, tava viralizando por causa da moto e viralizando por causa do mini-mício aleatório. Eu falei, mano, então vamos colar lá no CT e vamos fazer o desafio do mini-mício aleatório. Só que tava uma chuvinha chata, né, Marinho? E ele chegou, mano, de motinha, de capacete. Foi incrível porque eu falei, pô, Fredão tá rico, eu cheguei com a moto. O bom que aquela moto ali foi a que eu ganhei, né, não era do São Paulo. Também fosse a do São Paulo também eu ia chegar igual, né. Só que dessa vez os caras me deram capacete, né, porque eu já tinha tomado bronca dos caras. Que eu tava andando na rua sem capacete. Então, pô, botei o capacete lá do Peixão e falei, pô, vou chegar lá como? Aleatoriamente, né? É, Fred? O que foi engraçado é que a gente gravou primeiro com o Pituca e com o Jean Mota, né. Aí o Marinho falou, tem problema não, eu fico esperando aqui no banco de reserva. Só que ele ficou sentado no banco de reserva com o uniforme de jogo e de capacete, quer dizer. Ah, a chuva tava batendo, pelo menos eu não sentia frio aqui, né, pai? Tava assim, ó. Friu, mas o capacete que tava aqui tava de boa. Depois a gente falou, bora, Marinho. Aí, mano, o bicho já chegou acelerado a milhão, dando bicuda o tempo todo, mano. Foi da hora demais ter, mano, tem alguns milhões de views esse desafio, Marinho. Foi bem demais, velho. Pô, não é a toa que o goleiro lá ficou com a mão doendo, né? Ô, Fredão, tem uma história que eu nunca comentei com você. De uma vez que eu fui lá no CT gravar uma parada pro Facebook, que é a camisa do Pelé que ele dedicou pro Soteudo. Não sei se você chegou a ver lá no... Ah, onde? Você foi no Facebook do Raridades? Isso, no Raridades. Então, eu fui lá, treinou o Pelé, conversei, a gente pegou a camisa do Santos. O Pelé escreveu a dedicatória pro Soteudo e eu fui entregar pro Soteudo lá no CT. Aí, nesse dia, tava tendo treino ali. Ali no CT do Santos tem aqueles dois campos, né? Aquele mais perto da sede ali e um mais pra lá. Eles tavam treinando nesse campo de carro que era do lado da sede do CT ali. A gente tava aqui num cantinho e lá na outra lateral, tava os caras, todos os jogadores lá com o Soteudo. E aí, o Marinho me viu de longe. Aí, o Marinho ficava assim, ó... Ah, ah, chegou, chegou! Cola aí, cola aí, Piveto! E eu olhando a cara do Sopaoli, o Sopaoli, tipo, não devia tá entendendo nada do maluco de máscara gravando com o Soteudo. Porque ele ficava imaginando quem que é esse cara, o que que tá fazendo aqui. E o Marinho me chamando. E eu falei, mano, será que eu vou cola lá? Porque só tava os jogadores do Sopaoli. Será que eu colo lá pra dar um abraço no Marinho? Ou será que o homem vai ficar bravo comigo? Mas eu fui chegando perto assim, meio assim, né? Aí, daqui a pouco, o Sopaoli olhou e me cumprimentou. Ele falou assim, opa, tudo bem? Ele foi simpático. Aí, eu até me surpreendi. Aí, foi dar um salve no Marinho lá. Que da hora, mano. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Sopaoli. Mas você tá falando que ele era firmeza. Ele era firmeza mesmo, Marinho? Ah, ele sempre foi esse cara bem rigoroso, né, velho? Um cara que cobra muito, apelava demais. Tinha hora que a gente começava o aquecimento. Ele falava assim, se for pra vocês fazerem essa merda aí. Então, é melhor me avisar que eu saio daqui e vocês ficam sozinhos aí. Então, tipo, ele era um cara que dava muita bronca, velho. Ele fazia sempre o rondo, né? Que era o bobinho. E daí, a gente ficava trabalhando. E, às vezes, ele falava assim, ah, fulano. Ah, fulano tomou duas vezes vinte. Ele, eu não quero saber. Tá uma merda isso aqui. Porque a intenção dele não era fazer com que desse vinte toda hora. Era você encontrar o passe no espaço que talvez, pô, não tem como achar um espaço. Ele queria isso. Que criasse espaço entre os dois caras que estavam marcando no bobinho. Então, a intenção não é ficar tocando ali até amanhã, entendeu? Na cabeça dele, o principal é você achar passe. Igual no jogo. Tu achar um passe onde não tem espaço. Mas ele era um cara muito simpático com as pessoas, com os repórteres. Sempre foi um cara assim. Claro, nunca deixou ninguém olhar treino. A não ser o aquecimento. Por quê? Porque ele não aceitava que alguém ficasse olhando o trabalho dele. Mas sempre foi um cara muito que conversava. Muita gente, às vezes, achava que ele não era isso. Mas sempre foi esse cara assim. Adotava os meninos lá na árvore. Abria o portão. Dava café da manhã pros meninos ficarem olhando o treino lá. Ele sempre foi muito isso. Muito paizão pros moleques ficam lá, sabe? Tinha esse lado maneiro dele. E o Portugal, o Gesualdo, é mais de boa? Ele é mais tiozão, né? Mais vovozita. Ele é muito paizão. Um cara super educado. Dá moral a todo mundo. Olha pra todo mundo. É um cara que abraçou os jogadores, né? Assim, eu falo que todos os jogadores aceitaram a forma dele trabalhar. Claro que ainda ele tem pouco tempo no clube, né? E a gente espera que a gente também possa ajudar, né? Um cara como ele. Um cara que é vencedor também. Que tem boas referências também lá fora. Tanto o Hulk me falou dele. Como a gente vê a maioria dos jogadores que estão na Europa, que já trabalhou com ele, fala muito bem dele. Então, ele não tá no Santos à toa, né, cara? Ele é um cara vencedor. E que a gente possa também pegar muita coisa que ele tem de bom pra nossa evolução e crescimento. Fredão, ele não fala mal de nenhum técnico. O Marinho fala bem de todo mundo. Ele é amigo de todo mundo, mano. Todo mundo gosta dele. É lógico, mano. Porque todo mundo, como é que não vai ser amigo do Marinho, velho? Exatamente. Mas a questão é que eu tenho que respeitar o treinador jogando ou não. Isso é questão tua, velho. Do caráter do jogador. Por exemplo, eu trabalhei com o Tite no Inter quando eu vim do Fluminense. O Inter me comprou. Eu não cheguei a jogar, cara, no profissional. Eu ia pra competição de base. Era campeão, era artilheiro. Eu fui convocado em 2010 pra seleção sub-20. Mas não jogava no profissional. E o Tite era o treinador. Mas é um cara que tem minha admiração. Ótimo profissional. E nem por isso eu vou sair falando do cara porque eu não joguei com ele. Já era diferente do Mano Menezes. Que o cara que comigo não me tratou como profissional. Por mais que eu não possa jogar com ele. Mas me tratasse com respeito. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro ele falou assim. Ah, você é aquele lado que sabia não, né? Imagina. Qual o respeito que o cara trata o seu atleta desse jeito? Então eu já caí no meu conceito daí. Então é um cara que, tipo, não tenho vontade nenhuma de trabalhar. E pra mim foi o pior treinador que eu peguei. Não porque eu não jogava. Mas pelo fato de não respeitar o atleta como merece. Eu não sou nenhum. Eu não era nenhum medalhão no Cruzeiro quando eu cheguei. Mas olha, quem me levou pra lá foi o Luxemburgo. Treinador de Real Madrid. Treinador de seleção. Vai falar o quê? Então, talvez esse. O pior treinador que eu já peguei foi esse. Aí, pô. Aí, Livão. Ô, Marinho. No BTS com o Bolivão, no último que você fez, você terminou com uma dancinha, mano. Tem uma dancinha especial, uma musiquinha aí que você queria sortar pra nós pra gente finalizar lá no alto. Mas o negócio é que a nossa dancinha é o brega funk, né? Pra meter o passinho, terminei 2019 assim e vou continuar 2020 assim também. O brega funk. Então vai, Marinho. Tei, 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 tei. Eu vi aqui se eu tava enquadrado, mas mexeu a malemolência. Foi bem demais, Marinho. A musiquinha entra já no corpo, já empolga e já vai que vai. Bem demais, bem demais a musiquinha. Tô fazendo umas aulas de canto também um pouquinho agora. De canto? É. A minha amiga, Mariana Fagundes, ela é cantora, velho. E ela começa a cantar. Aí, é aquela música boa, sabe, pra ouvir. E o ouvido ficar no grau. Aí, quando eu tô cantando no banheiro, eu acho que vai ser a mesma coisa. Até eu tenho raiva de mim. Para de cantar. Mas quando eu tô escutando a música da Mariana, quando ela manda a música pra me ouvir, as músicas novas, aí eu fico... Rapaz, velho, que música boa de ouvir, né, velho? É porque tem dom, né, velho? Sabe cantar. Já eu. Boa, então, Marinho, obrigado, mano, por ter aceitado mais uma vez gravar aqui com a gente. Foi o que o Livão falou, mano. Todas as vezes que a gente te chamou, você sempre tratou a gente muito bem. Então, mano, a gente tem um carinho muito especial por você, meu mano. Pô, que é isso? Eu que fico feliz, né, mano? Também de poder estar com vocês. Cada vez mais vocês crescendo mais. E isso que é bacana. A gente também tá junto e tá participando. Porque a gente é isso aí, né, velho? Não tem essa. Então, quando vocês quiserem gravar alguma coisa, tá sempre que eu tô disponível. A assessoria fala, ah, não é pra você fazer nada. Eu falo, meu irmão, eu quero lá saber. Você me paga pra jogar, né? Pra ficar falando na rua, não. Eu falo, não vou falar nada polêmico, não. Mas deixa aqui comigo. Pô, eu resolvo. Quem tem esse negócio, a assessoria do clube. Não, que você não pode estar fazendo isso. Eu falo, meu irmão, a gente tá falando em quarentena. Falando de Covid-19. Vocês querem que a gente vai passar a vida toda falando disso? Vamos falar de coisa boa, pô. De alegria. Dar risada um pouco. Falar de música também. É isso, mano. É isso, Marinho. Eu também mando um abraço aqui pra você, mano. Você é muito firmeza. Valeu. Então, se cuida aí. Nós se tromba em breve, assim que tudo voltar ao normal. De repente, a próxima gravação já vai ser ao vivo e a cores. Claro. E você tá me devendo um negócio, né? Que eu pedi um presente já. Você não me mandou sem endereço. Porque o Carlos Alberto me pediu a máscara e eu mandei pra ele. É só você me mandar sem endereço. Então é isso, Livão. Sempre um prazer, meu querido. Sempre um prazer. Foi maravilhosa a resenha com o Marinho. Sábado é o que vem. Tem mais um por trás. Porque esse já foi, né, Fredão? Esse já foi. Então, se você não é inscrito no Desimpedido, se inscreva agora neste momento. Siga o Marinho nas redes sociais. Siga o Bolivão nas redes sociais. E siga o Fredão aqui nas redes sociais também. Fechou? Sábado que vem é nóis. Tchau. Tchau.